Herbalvete TA é um desinfetante à base de quaternário de amônio. Possui ação vericida, bactericida, fungicida e protozoaricida. Herbalvete TA pode ser utilizado em clínicas e hospitais veterinários, mesas de atendimento e de cirurgia, desinfecção de instrumentais cirúrgicos, canis, gatis e salas de banho e tosa. O produto conta com um tenso ativo que degrada o biofilme bacteriano, que é a camada invisível de mucopolisacarídeos, lipídios e proteínas que protegem a colônia microbiana e dificultam a ação dos desinfetantes. A recomendação de uso é de 10 ml de Herbalvete TA para cada 10 litros de água, para indicação viricida. O produto tem alta concentração e o frasco de 1 litro pode ser diluído em até 1.000 litros de água. O desinfetante possui uma fragrância herbal inigualável, que neutraliza o odor de fezes e urina do ambiente. Para facilitar o uso, venha em um frasco dosador que evita desperdícios. Herbalvete TA. Eficácia e rendimento reconhecidos em clínicas e hospitais veterinários.